Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Isto não destrói? Ai! Estou lixado Ui! 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 Jesus! Marechossé! Isto está difícil, pá Estou bem a disparar nos garros Ah, está ali uns garros em cima É isso mesmo que eu vou fazer, pessoal Ah, não, já percebi, pessoal Eu tenho que mandar os carros para cima dos caramelos Vá, vermelhinho Olha o gajo de anda Pumba Ah, o que eu estou a fazer, malhote? Você morreu Você morreu Você morreu Não é nada, malhote Encosta-te isto, encosta-te Já fostes Carre na buche Papum E agora, o que é que a gente faz? Agora que é fudido Mano, mano, chaval Mas o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai, é que eu estou lixado Ui! 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 Segue! 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 Belhote! Belhote! Vou mandar isto Será que dá? Dá sim, senhora Pau! Carrinho na boca Será que dá? Toma! Mais um carrinho na boca? Toma! Foi! Prova superada! Butcher Assassinado Uou! O que é que se passa para aqui, pessoal? O que é que se passa para aqui? Quinze minutos Vai esta cena arrancar Então vá, bora lá Corre, corre! Reloads E a que arma é esta, men? Ui! Gostei desta arma Bora! Arranca, Leo Oh, temos mais um gordo Aura Deve ser-a O que é que sobe? Ah! Oh! O que sobe? Reloads No meio dos zombis Nao pode ser assim, pah Eu gosto de fome de fome Que raiz Música Foi por pouco! Ah! Foi o tempo! Este ficou pendurado! Descursa! Faça a Lama! Venha para fora! Dá-lhe fora! Deixe-o fora! Destrua a Lama! A Lama! Presta a Lama! Fique-o fora! Ai ai ai... Sai daqui Léo! Pira-te! Arranca Chone! Se assim... Ah... Ele veio na boca! Boa! Ele ta a mandar... Vá ali as matando do Leo, mano. Leo está-se a surfar bem, tá? Olha, estou a ouvir o barulho já dos Zombies com... ...bombas. Pronto, Zombies com bombas não dá. Ui, ui, ui. Corre daqui para fora. Ui. O gajo que eu não riso. Estás a meio. Vou ali já o Leo. Eu sei, mano, já reparei. Estás todo mamado. Bora, bora, bora. Cobre aí. Obrigado. Dei falta a pouco, Leo. Mais uma vez ou duas e o resto foi. Eles vêm aí, mano. Eles já vêm aí. Reloads. Ui. Mete o escudo. E arranca. Larga que já vais ver. Ah... Malandro. Já foste. Já foste. Ui. Vamos continuar. Continuar. Foi bem difícil. Esta foi portadinha, pessoal. Energia no máximo. É o que a gente quer. E agora? Vamos para aqui, não é? Vamos lá ver então. Vamos. Ponto a bico para a frente, não? Ah. Pesadito. Toma. Vai, ainda tenho muitas balas aqui nesta. Vamos de caçadeira. Me parece bem. Parece-me bem, sim senhora. Nós temos que ir para o outro lado. Limpinho. Temos mais ação outra vez. Mais aqueles canhões deixados. Seja o que Deus quiser. Os gaste nem me deixam respirar. Como é que eu vou fazer isto? Mesmo assim. Leo, bora. Tranquilo, está fino. Será que eu consigo mandar um banheiro lá para cima? Eu vou experimentar. Tem de ser pessoal, tem de experimentar. Ah, por pouco. Hum... Dez minutos. O comboio vai bazar. Eu acho que nos tenho que matar. Ui! Para aqui não! Bem, estamos lá aí para cima. E até a segunda vez que tenho bichos deste lado aqui. Há aqui mais uma arma. Veja, vamos lá! Sim, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está limpo! Ha! Foi mais rápido que tu, Leo! Está coberto! Está coberto! É mais rápido que tu, Leo! Está coberto! Está coberto! Bom, parece que temos todos eles. Agora precisamos de limpar as torrentes. É mais fácil de dizer que feito. Precisamos de ir para lá para chegar para as torrentes. Eu costumava pegar o link para tirar aquela drila. Poderia formar um caminho para lá. Poderia formar um arma para chegar lá. Descobar, descarar, descarar. Como se fosse usado? Descarar! 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 Vá para eu sair! Davis! Vá para lá fora! É isso, cara! Você está bem! Por favor, cheguei! Pegue-te por perto de mim. Sempre para viembrar neles, sempre a viar. Isto é o que eu gosto. E vem mais, diz ele. Para matar os tiros. Estes gatos são boda duros. Bem durinhos. Dois minutos. Ixi, chaval que é aquilo. Eu vou afirmar estas aqui da frente, mas é. Antes que nos afirmem é nós. Mais um. Mais outro. Mais um. Ui. Temos um minuto. Isto vai ser mesmo a rasquinha, está-se mesmo a ver. Só vejo a gaspa. Mais um. 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 3, 2, 1... Não podemos parar de sair muito longe! Há muito de eles! Vamos para o trem! O Jetta já começou a partir! Vai, Leo! Tem de ser! Seja o que Deus quiser! Salta! Fomos! 20 minutos mais tarde... Até vamos a bancadinhos, pá! Primeira classe... Vimos toda aquela atividade na estação! Isso deve ser o caminho! Sim... É certo! Temos de ir agora para o caminho correto! Vamos encontrar agora! Vamos focarmos em parar estes carameles! Olha! O único jeito que todos irão estar se preocupar em parar estes carameles! Eu vou... Ei, ei! O que é isso? Parece um esquema do trem! Ei, só para o trem! Ei... Os préstados! A chave está chegando para a zona 143. Devia ser presa quando a chave nunca vai parar e me permanecer. Encontrar a sala 143. O trem vai departar a zona 144 em 30 segundos. E aí diz que a gente gosta? Ouuh. Dei uma mãozinha ao Leo. Para lá então. Ata, cá a mão. É isso. Bem, há muitos gachos mortos. Não fui eu. Já estou a ouvir vozes. Ui, ui, ui. Cobre-te, mas é aí. Ui. Não me parece. Bem, vou-me dar uma zé de arma. Ui, uma noite mesmo aqui. Estava-se mesmo a ver. Imba, mandá-los todos com os porcos. É assim que a gente quer. Papim. Rebente aí que eu já me mexo. Pum. Fecha o choque-a-pique. Fecha o choque-a-pique. Vá, bora lá então. Opa. Gravidade zero. É o que se quer. Vou saltar para ali. Para aquele contentor marado. Ainda apanho umas balas e itens para o caminho. Ainda há uma beca para o ato, será? Nem sei para onde eu tenho de ir. Bem. Vou tentar então ir para ali para trás. Vê se não estás a seguir, ó Leo. Não percas. O que é que temos aqui agora? Ui, outra vez as mamadas. Podem realmente mover em 0.000. E agora tem bombas? Tu não me digas isso. É gritarem. Uou, tá aqui mesmo em cima de mim. Ai. Que maluca. Acertou-me. Vai, tá. Ui, tá aqui outra. São mesmo feias estas gajas. Vale outra. Já foi. Ó, esta tem bomba. Tem bicho. Estas tem bicho. Estas tem que ter cuidado. Não as querem em cima de mim. Papum. Estás tranquilo? É que o leu anda. Ah, eu acho que o leu ficou para trás. Ah, eu acho que os robôs estão a guardar este sítio. Vamos só apanhar aqui no instantinho estes carregadores todos que vão dar mais jeito futuramente. De certezinha. Isto vai-se abrir ou não? Isto parece bom. Sim, vai-se abrir. Talvez eles vão matar os outros. Isto é daquelas coisas, pá, que... Não queria que estivesse aberto pelos vistos. Uou, 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 uou. Epa, estes gatos estão-me sempre a acertar, man. Não me perdoam, um. Ixi, reload. Tember, foi-se. Próximo, oi, grandalhão. Estás bom. Apanha com essa, grandalhão. Pumba. Pumba. Ei, Gil! Tente a ter uma pequena com a brecha, mas para os maiores. É bem, não vamos matar uns aos outros. Ah! O que é isso? Muito bem. Não é isso. Eu estou em frente ao meu ar. Use o meu draft, Adi. Chega a sua bolha! Estás! Estás! Estás aqui! Estás ali! Ah! Foi! Reload! Estava na espera desta! E os gachos estão lixados! Reload! Novamente! Tenho de apanhar aqui umas recargazitas, está-se mesmo a ver! Esta foi boa! E agora? Nada daquilo que me interessava! Preciso de balas, velhote! Vou meter o vermelho, vou meter o escudo! É isso! E agora sim vou procurar duas balas! Que deve ainda andar para aí! Ó! Pronto! Vamos continuar! Ui! Estava aqui um rocket! Eu tenho de experimentar este rocket pessoal! Tem três balas este rocket! Parece-me bem! Mas vou trocar, porque prefiro a metralha! Mais balinhas para a minha metralha! Isto não é nada! Não vou trocar! Não vou trocar! Bora, Leo! Dá-me uma mãozinha! É isso! Opa! Cá a mão! Isso! O que é que vai nos shipar aqui agora, pá? Já estou por tudo, velhote! E faz-se a luz com o caraças! E vai virar a ação de trotezita! Nem vou perder tempo! Vou andar à aceleta! Bater com os calcanhares na peida! Sim, cabalhote! Olha, mais gravidade zero! Olha, mais uma arma ali para apanhar! Você ouviu isso? Ui! Eu não gosto desses sons! Erreloada! Mais uns bot! Ja já sei tão bem! Não perdomam, e vou eu para outro! Pulo maravilha! Pimba! Eu espero que eles se matem uns aos outros para salvar a nossa ameaça. Olha pronto, foi isso! Tinha razão! Mais que as mães! Também estou a zerulhar! Boé pessoal! Está, está! Está agreste! Oito balas! Não vai ser bonito! Boa! E agora? Tenho ali dois! Cem balas! Leo, dás conta desse? Ou tenho que voltar para trás? Dá conta desse, malhote! Ah, man! Tu não me obrigas a fazer isto! Tumba! Consegui! Bem, estamos a ir bem! A ver se apanho umas balasitas do mesmo jeito! Se quer é nice! Acho que consegui apanhar umas balasitas! Não muitas! Mas já dá para desarrascar! Está um pouco agreste! Um pouquinho de nada agreste! Olhe! Olhe! Houve aqui feitãs! Por que eles se lucham? Não sei! Talvez eles possam ser parte de alguma grande guerra! Olhe! Vai aqui! Não há festa aqui? Não! Vamos ver o terminal! Vai! Ui! O que é isto? Estamos no espaço! Provavelmente na base deles! Ui! Isto cheira-me que vai haver festão! Pessoal! Vamos ficar por aqui por mais este episódio! Para a semana! Próxima sexta-feira às 8 da noite! Teremos mais um episódio de Inversion! Deixem o vosso feedback! Terei todo o prazer em responder! Sugestões! Mensagens! Digam o que quiserem! Pessoal! Críticas! Para a semana! Teremos então o episódio número 11! Deixem então o gostezinho do costume! E para quem não subscreveu! Subscreva! Olhe! 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 Não posso acreditar! Isto é? Isto é onde vivemos? A nossa casa é um... Um dom... Um dom... Não um espécie? Meu Deus! É! Como pudemos não saber? Porque somos fãs, Davis! A vida toda seria uma mentira! Vamos, Leo! Vamos lá! Tudo vai ficar bem! 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 Eu quero dizer... O que estamos lutando? Para reconstruir uma fãs... Uma fãs... U.F.O.? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Leo? Você precisa calma a fãs... Agora... Eu vou sair para encontrar minha filha... E você? Você vai me ajudar! Não, D! Não vamos encontrar minha filha... Você é uma fãs... Você é uma fãs... Não diga isso! Agora ela está lá... Não, D! Eu não quero ver sobre o que eu disse. Você está certo. Vamos procurar e ver onde ele vai. Nós perdemos muito tempo apenas sentindo aqui. Então, uh, nós vamos seguir os invadidores em um... não? Sim. Essa treinidade deve estar conectando as partes diferentes do navio. Então, vamos continuar indo e ver onde ele vai. Nós podemos lidar com nossas perguntas. Ok. Eu estou com você. Com você.